Tu joga pra trás, tu costa em costa DJ do baile que te sarra pirata DJ do baile que te sarra pirata Fique, fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa passando Costa em costa, costa em costa, costa em costa A xereca pisca DJ do baile que te sarra pirata Tu joga pra trás, tu costa em costa Costa em costa, DJ do baile que te sarra pirata Um, 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 uh, um, um, um DJ do baile que te sarra pirata Fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha Mas que delícia, quando elas vêem a tropa passando A xereca pisca Que sarra piroca